Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao portal O Tempo e à Rádio Super. Hoje, entrevistando de forma remota o candidato à presidência da República, Filipe Dávila, do Novo. Começo dando as boas-vindas ao entrevistado também. Obrigada por todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado. Um grande prazer sempre conversar com o Tempo. Obrigada. E eu vou começar essa entrevista perguntando, no dia 11 de agosto, a Carta em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral ultrapassou um milhão de assinaturas no dia em que foi lida. Para o senhor, qual foi a importância desse movimento? A importância da mobilização da sociedade civil, defendendo a democracia e dando um sinal inequívoco da importância da democracia, das liberdades individuais, do Estado de Direito. Então, realmente foi uma manifestação de grande vulto para mostrar ao Brasil todo que a democracia é um valor muito prezado pela sociedade brasileira. O senhor e outros presidenciáveis, autoridades, falaram sobre o evento, sobre a Carta pela Democracia, no Twitter. Em um vídeo, o senhor ainda pediu cuidado, né? Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. O que o senhor quis dizer com isso? Você sabe, época eleitoral, todo mundo gosta de surfar em algo popular, principalmente um evento com milhões de pessoas participando. Todo mundo quer surfar agora. Nós precisamos entender a história das pessoas. Não se tem uma democracia sólida com pessoas que colaboraram para criar o maior escândalo de corrupção do Brasil. Não se tem democracia estável com pessoas que criaram mensalão, com petrolão e rachadinhas. Portanto, é preciso contextualizar. Este é um evento genuinamente voltado para as pessoas que defendem os princípios democráticos. Se não há democracia, se não combatermos a corrupção, se não resgatarmos a credibilidade do Estado de Direito e se não combatermos a impunidade. E alguns desses defensores da democracia, entre aspas, são pessoas que contribuíram para degenerar as instituições democráticas no Brasil. Nesse sentido da defesa pelo regime democrático, o que o senhor analisa que tem de diferente dos demais candidatos, principalmente aqueles que estão pontuando melhor nas pesquisas, os quatro primeiros, Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebert? O que o senhor analisa que tem de diferente desses postulantes ao Panalto? O que nós temos de diferente é justamente uma longa experiência implementando políticas públicas nos estados e municípios por meio do CLP, do Centro de Liberança Pública. O que nós temos de diferente é uma pauta comprometida com a agenda modernizadora que o Brasil precisa. E todos esses outros candidatos ou estão ou já estiveram no poder durante muito tempo e não conseguiram fazer avançar essa agenda modernizadora. Essa agenda que passa pelas reformas do Estado, que passa pela abertura econômica do Brasil, que passa por uma pauta do meio ambiente voltada para o Brasil se tornar a primeira grande potência de carbono zero no mundo. Uma pauta que passa pela melhoria da educação. Você que acompanha tantos anos do jornalismo político, quantas pessoas prometem melhorar a educação? E a educação brasileira continua sendo um desastre. Gastamos muito dinheiro com a atividade meio da educação, um pouco com o aprendizado do aluno. Portanto, nós precisamos enfrentar esses problemas. E esses problemas não serão resolvidos com fórmulas antigas de pessoas que já passaram pelo poder ou que estão no poder e não conseguiram melhorar a vida do brasileiro. Falando de carta, o senhor lançou um abaixo-assinado contra o reajuste de salários de ministros e também servidores. O que o senhor pretende com os servidores do judiciário? É importante ressaltar. O que pretende com esse movimento? Mostrar a disparidade das prioridades brasileiras. Um país onde tem 33 milhões de pessoas passando fome. Uma queda de renda gigantesca do brasileiro nos últimos anos. A prioridade do Brasil agora é aumentar o salário da elite política do funcionalismo público brasileiro, como é o caso do judiciário. Lógico que não é. Para se ter uma ideia, o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Nós gastamos 1,3% do PIB para sustentar o judiciário, quando a média em outros países é 0,2%, 0,3%. Ou seja, é uma aberração no momento de crise desse do Brasil. Nós temos a petulância de apresentar um projeto de reajuste de 18% do salário, principalmente da elite do funcionalismo público e do poder judiciário. Isso é uma inversão de prioridades. Mostra um poder judiciário, assim como a política brasileira, descolada da realidade e dos reais problemas do país. O senhor já mencionou agora algumas ideias que trará durante a campanha. Falando nisso, falando da sua campanha presidencial, como o senhor pretende se tornar ainda mais conhecido pelo eleitorado? Bom, eu venho despertando a consciência do eleitor caminhando pelo Brasil, conversando com as pessoas. Hoje eu estou aqui em Minas Gerais e nos últimos dois dias eu estive em Santa Catarina. Nós precisamos reaproximar a política das pessoas e mostrar a elas que não vamos mudar o país repetindo as velhas fórmulas do passado que só contribuíram para o aumento da desigualdade social, para o descaso com a economia, para a volta da inflação e para o aumento da miséria e da pobreza no Brasil. Ou seja, nós precisamos de uma outra agenda que não é essa velha agenda que só agravou esses problemas dramáticos que afetam a vida do brasileiro. Nessa nova agenda que o senhor cita, imagino que esteja também o seu vice na chapa, o deputado federal Tiago Mitrônio. Como é que esse nome foi escolhido? Como é que ele foi pensado aqui para os nossos espectadores entenderem um pouquinho? Tiago Mitrônio, um dos melhores parlamentares no Brasil, líder do partido hoje na Câmara Federal, um deputado que se engajou corajosamente na defesa da reforma administrativa, que é uma reforma para melhorar e valorizar o bom servidor público. Portanto, é um deputado de grande destaque e fatalmente o presidente da República precisa de um vice-presidente que seja capaz de dialogar com o Congresso. Nós vimos que a grande crise deste governo foi uma incapacidade de dialogar com o Congresso Nacional. E quando começou a dialogar, dialogou com a pior ala do Congresso Nacional, que é a bancada do fisiologismo político. Portanto, é muito importante esse sinal de que o presidente da República está acompanhado como vice-presidente, uma pessoa que tem larga experiência no Congresso Nacional, que entende da articulação política e que tem essa relação pessoal com o Congresso. Candidato, entre os postulantes ao Planalto, o senhor tem o maior patrimônio declarado até o momento, 24 milhões. Nesse momento de instabilidade econômica, também do avanço da fome, o senhor analisa que esse dado pode retrair um pouquinho o eleitor na hora de declarar o voto? No contrário. Eu acho que vai ser um estímulo que o eleitor votar em alguém que sabe ganhar o dinheiro dignamente no setor privado, que nunca teve um cargo público e, portanto, um patrimônio totalmente construído na iniciativa privada, se dedicando ao Brasil, se dedicando a produzir riqueza, gerar emprego e renda para o Brasil. Ou seja, isso é algo que nós deveríamos... Deveria ser um ativo. E não... Se você tivesse um aumento de patrimônio com a sua vida dedicada ao governo, isso significa que você é ladrão. Porque tem muito jeito de se enriquecer na política. É sendo ladrão. Porque não tem outro jeito. Então, quem quer o dinheiro na iniciativa privada mostra o desprendimento da sua vida pessoal para poder se dedicar ao Brasil, melhorar a política pública no Brasil e, portanto, colocar o Brasil nos trilhos. E tem a possibilidade do senhor se aliar a alguém dessa chamada terceira via atualmente? Não. Agora as alianças já terminaram, então, portanto, não há mais espaço. Agora tem o tipo de embate político, porque as alianças deveriam ter sido construídas lá atrás. E não foram justamente porque não havia um consenso em torno de um projeto de país. Eu digo que a terceira via tornou-se uma conversa de cacique político. era sempre em nome de abrir mão da sua candidatura, proponho meu candidato nesse estado ou naquele lugar. E essa conversa não interessa ao brasileiro. O que interessa ao povo brasileiro é saber como tirar o Brasil da maior recessão econômica da história, da maior crise social da história e da maior queda de renda da história do Brasil. O financiamento da campanha, só para eu lembrar, o novo aposta na vaquinha virtual, na famosa vaquinha virtual, o crowdfunding. É assim que o senhor vai apostar esse ano? O Partido Novo se recusa a utilizar dinheiro do fundo eleitoral, que é uma verdadeira vergonha nacional, usar 5 bilhões de reais das pessoas que pagam imposto no Brasil no ano eleitoral para se gastar em 45 dias de campanha política. Então, nós devolvemos 90 milhões de reais para os cortes públicos, porque esse dinheiro tem que voltar para o povo, tem que voltar para a saúde, para a educação, para a segurança. E nós, todas as nossas campanhas são bancadas por contribuições voluntárias dos nossos simpatizantes, filiados, e, portanto, sem usar um centavo de dinheiro público. Essa é a grande diferença do Partido Novo para os demais partidos. E é, na verdade, um exemplo que nós damos e convidamos todos os demais partidos a abrir mão desse dinheiro, porque esse dinheiro deve ter ainda para as pessoas que estão passando fome, e não para financiar a campanha política. Portanto, campanha limpa, feita com dinheiro de pessoa física e doações individuais. Agora, falando um pouquinho do seu programa de governo. Esse programa, que foi intitulado com um novo Brasil para todos, é estruturado em 10 metros. Nele, o senhor critica a polarização política, dada ali pelas candidaturas de Lula e Bolsonaro, e também diz que o Brasil pode aproveitar a mudança da economia global para gerar crescimento, trabalho, prosperidade e bem-estar para todos. Agora, de uma forma sintética, para o nosso espectador entender um pouquinho, quais são esses objetivos, os seus principais objetivos do programa de governo e também como eles podem ser alcançados de uma forma viável? Bom, o Brasil precisa voltar a crescer, a gerar investimento, renda e emprego. Como fazer isso? Primeiro, abertura da economia. Não precisamos abrir a economia brasileira, o Brasil precisa competir globalmente. E um exemplo disso é que o setor mais competitivo da economia é esse que sabe competir no comércio global, que é o agronegócio. Agora, nós precisamos fazer isso com o restante da economia. Nenhum país do mundo ficou rico com reserva de mercado, com protecionismo, como o Brasil vem perseguindo essa política há mais de 40 anos. Isto é a forma para empobrecer um país, não para enriquecer o país. O enriquecimento de qualquer país passa pela abertura econômica. Foi assim que a China, Coreia do Sul e todos os outros demais países emergentes cresceram. Então, nós vamos abrir a nossa economia. O segundo ponto é a questão do meio ambiente, como você bem mencionou. O mundo caminha para uma economia de baixo carbono. O Brasil é a superpotência do baixo carbono. É o único país do mundo capaz de sequestrar 50% do carbono do mundo. E isso é algo para se transformar em investimento privado no Brasil. Mais de 50 trilhões de dólares hoje é um investimento carimbado, com aquelas três letrinhas que todo mundo já conhece, do ESG. O respeito ao meio ambiente, o social, a governança não tem dinheiro. E o Brasil pode capturar quase 20 bilhões de dólares de investimento se tiver uma política ambiental sustentável. O terceiro ponto é enfrentar a questão da educação básica. Esse flagelo de anos que ninguém consegue resolver no Brasil. E aí temos uma métrica muito clara. Existe um exame internacional, que é o PISA, que mensura o grau de conhecimento dos alunos aos 15 anos de idade em matemática, ciências e línguas. Nós vamos colocar o Brasil nos top 20 do PISA em sete anos. E isso com metas específicas para estados e municípios, que muitos estados e municípios têm programas fantásticos de alfabetização, como é o caso do Ceará, é o caso da primeira infância em Recife, e é o caso da educação profissionalizante aqui em Minas Gerais, com trilhas de futuro, um programa do governador Romeu Zemo. Portanto, precisamos ter a educação como uma meta fundamental. Ela é vital para se criar o que nós chamamos de igualdade de oportunidade, e ela é essencial para aumentar a produtividade da mão de obra brasileira. O quarto ponto é continuar a reforma do Estado. Nós precisamos desregulamentar a economia, aprovar as reformas estruturantes do Estado brasileiro, digitalizar o governo para acabar com a burocracia, ou seja, tirar o Estado das costas das pessoas que empregam, que empreendem e que trabalham. O Brasil tem um Estado que sufoca o setor produtivo, o setor que gera riqueza, e nós temos de transformar esse Estado em um Estado mais leve. E a nossa meta é colocar o Brasil entre os dez países mais competitivos para se fazer negócio no mundo em seis anos. Portanto, e a última meta é o combate à pobreza extrema, esses 31 milhões de pessoas. E o que nós precisamos é focalizar o programa, é pegar esse dinheiro do auxílio emergencial, que não tem critério nenhum, e focalizar nas famílias mais pobres. É assim que nós vamos combater a pobreza extrema no Brasil, que é uma vergonha, um Brasil que alimenta um bilhão de pessoas no mundo, ter 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, esses são os cinco pilares principais do nosso programa de governo. O seu programa de governo também engloba pautas já conhecidas pelo eleitorado por conta da Operação Lava Jato, como o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância, e outras como o mandato fixo para chefes da Polícia Federal. Esses pontos foram aproveitados, inspirados pela operação mesmo? Sim, foram conversas nossas, inclusive, com o Sérgio Moro. E nós aproveitamos essas pautas, entendendo que essas pautas são fundamentais para combater a corrupção no Brasil. Veja o uso político da Polícia Federal, de forma vergonhosa, mudar o diretor-geral da Polícia Federal cada vez que uma investigação esbarra em algum familiar do presidente da República. Veja o que acontece quando você tem o presidente da Petrobras, que é o quarto substituído pelo presidente Bolsonaro, porque não concorda com a política de preço do governo. Então, nós precisamos dar autonomia a essas instituições para que traga o melhor da boa gestão e, principalmente, no caso da Polícia Federal, a investigação dos escândalos de corrupção. O senhor mencionou agora o governo de Federal, o Jair Bolsonaro, o presidente da Petrobras. Os liberais apostaram bastante no presidente Jair Bolsonaro, ainda candidato, em 2018. com o ministro da Economia, Paulo Guedes, todo esse movimento. O senhor analisa que teve algum certo desapontamento desse grupo em relação ao governo? Qual é a sua análise desse tema? Com certeza. A pauta do posto Ipiranga foi abandonada. Onde estão as privatizações? Onde está a abertura comercial? Onde está a descentralização do poder? Onde está a história de menos Brasília e mais Brasil? Nada disso aconteceu. Portanto, é um governo que decepcionou a pauta. Agora, o governo Bolsonaro também aprovou matérias importantes conjuntamente com o Congresso Nacional. E essas matérias receberam o apoio do Partido Novo. O marco do saneamento básico, a independência do Banco Central, o novo marco do saneamento, o novo marco das startups. São medidas importantes. E nós votamos a favor. Como vamos votar? Votamos agora recentemente o novo PL das ferrovias, a lei do gás. Portanto, toda a pauta modernizadora nós vamos aprovar. Não importa quem é o governo do dia. O Partido Novo está focado em aprovar a pauta que é boa para o Brasil. Agora, que foi uma decepção na pauta liberal, em termos de abertura econômica, privatização, desengulamentação da economia, foi uma total decepção. E, principalmente, agora, no final desse governo, que abraçou o que há de pior do fisiologismo político, aprovando, inclusive, orçamento secreto, emenda de relator, PEC e Kamikaze, que é uma verdadeira vergonha. Atualmente, isso analisa o governo Jair Bolsonaro mais como liberal ou como conservador? Não tem nada de liberal. Absolutamente nada de liberal. Como eu disse, a pauta liberal não avançou nada. Agora, nós temos que reconhecer o que foi feito de bom no governo, como eu acabo de reconhecer aqui com essas votações importantes. Nós temos que saber separar o joio do trigo. Todo governo tem coisas boas e todo governo tem coisas ruins. E é muito importante quem deseja assumir a presidência da República ter essa capacidade de discernimento e não só ficar falando mal de todo mundo, também não só elogiando só porque é alguém no partido. Nós precisamos ter senso crítico para separar o que é bom e o que é, na verdade, defesa do interesse corporativista no Brasil, que é o que atrasa o Brasil. Agora, falando sobre o governo de Minas, como é que está o contato com o postulante ao governo de Minas Gerais, o Zema, e também a articulação para a campanha no Estado, que é um dos maiores falésios eleitorais do Brasil? Eu sempre digo que o governador Zema é a melhor vitrine do Partido Mundo. É o partido que mostrou que, ao chegar ao poder, conseguiu sanear as finanças públicas do Estado, conseguiu atrair mais de R$ 290 bilhões de investimentos do Estado, conseguiu melhorar a segurança pública e a educação, um programa hoje exemplar de cursos profissionalizantes, que é o caso do Trilhas de Futuro do Ensino Médio Menino. Portanto, um governo cuja popularidade reflete a entrega. E isso é que é a boa política no Brasil. Portanto, o governador Zema, sem dúvida nenhuma, é a grande vitrine do Partido Novo e meu grande cabo eleitoral. Perfeito. Olha, chega o fim dessa entrevista com o candidato ao Planalto, Felipe Dávila do Novo. Agradeço ao candidato pela conversa, mais uma vez aqui ao Tempo e à Super N, e também a todos que acompanharam essa conversa. Um grande prazer, essa conversa sempre com o Jornal Tempo e com todo o povo mineiro. Um abraço a todos. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.